Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Mercurius, o último vídeo do ano de 2023. E para esse último vídeo eu decidi fazer uma dinâmica de a gente escolher as nossas apostas para o ano de 2024. Três apostas dentro do mercado cripto e para fazer essa dinâmica eu decidi seguir algumas premissas. A primeira delas é de escolher uma aposta de alto risco, médio risco e baixo risco, para a gente diversificar o risco das nossas apostas e diversificar também em teses, setores, narrativas diferentes e ecossistemas diferentes. Pensando como se a gente estivesse montando um portfólio com esses três ativos, para a gente acabar não escolhendo aqui três ativos que são mais do mesmo, beleza? Então eu espero que vocês gostem dessa dinâmica e bora para o vídeo. Antes de continuar, quero dez segundinhos de vocês só para contar que a gente está com um relatório completíssimo e gratuito sobre as nossas previsões de cripto para 2024. Então um relatório completo que reúne todas as ideias do nosso time em relação ao que vai acontecer com o cripto em 2024 e quais são as melhores ideias de investimento com base nisso. Primeiro link da descrição, é só clicar e baixar gratuitamente, prometo que vale bastante a pena. A minha primeira aposta aqui, que é a nossa aposta de baixo risco, ou seja, a nossa escolha mais óbvia, é na Lido Finance. E eu escolhi a Lido pelo seguinte racional, a Lido é a melhor forma de você se expor ao crescimento do ecossistema da Ethereum. Então se o ecossistema da Ethereum crescer, a gente vai ter alguns tokens dentro do ecossistema crescendo, pode ter alguma segunda camada, por exemplo, mas a Lido é um ativo que eu tenho um grau de convicção muito grande que ele vai se beneficiar de qualquer forma do crescimento do ecossistema da Ethereum. Por quê? Porque ele oferece uma infraestrutura base para a rede da Ethereum, que é a infraestrutura de staking, que vem crescendo muito ao longo de 2023, como a gente consegue ver no gráfico. Ainda tem um espaço de crescimento muito grande, porque o staking ratio, a quantidade de tokens Ether e em staking, é baixa, principalmente em comparação com outras redes, então eu acredito que a gente vai encontrar um ponto de equilíbrio ali, talvez acima dos 40% ao longo de 2024, então a gente tem bastante espaço de crescimento para a Lido. E a Lido tem vantagens competitivas muito fortes, ela é dominante dentro do setor de staking. Ela tem mais de 30% de market share muito forte dentro do seu setor. Então, diferentemente de uma segunda camada, por exemplo, que a gente tem uma competição muito grande entre OP, Matic, Arbitron, por exemplo, a Lido é nada abraçada dentro do seu setor e ela serve para uma infraestrutura básica do ecossistema da Ethereum. Então, se o ecossistema da Ethereum vai crescer, se ele crescer ao longo de 2024, e eu acredito, eu tenho uma tese muito forte de que ele vai crescer ao longo de 2024, eu entendo que a Lido é a melhor assimetria, a melhor forma de você estar exposto dentro desse ecossistema. Tanto pela questão da domínio de mercado dela, quanto porque à medida que ela cresce, ela também gera muita receita. Hoje a Lido já é um dos protocolos mais geradores de receita em cripto como um todo, porque eles cobram taxa em cima de uma quantidade de capital travada muito grande que tem ali dentro, e isso tende a crescer ainda mais, causando efeitos positivos para o token, se eles criarem um mecanismo de staking, por exemplo. Então, a escolha mais óbvia aqui, que é uma escolha bem segura, um ativo que tem uma capitalização de mercado relativamente grande, que você se expõe de forma global ao crescimento do ecossistema da Ethereum, é a Lido, a nossa aposta de baixo risco, que eu tenho uma convicção muito grande para o ano de 2024. Beleza, então minha primeira aposta, minha aposta de baixo risco, foi um ativo de infraestrutura, uma aposta no crescimento do ecossistema da Ethereum, um ativo que já tem uma capitalização de mercado relativamente alta, já tem uma consolidação muito grande dentro do seu setor. Para a minha segunda aposta, a aposta de médio risco, eu vou me manter na tese de infraestrutura, mas eu vou diversificar a narrativa, diversificar o setor. Eu vou fazer uma aposta dentro do setor de blockchain games, que para quem acompanha aqui os conteúdos da Mercurio sabe que é um setor que a gente está apostando bastante no crescimento em 2024. E como a minha escolha dentro do setor de blockchain games, eu vou na Imutable, que eu considero que é o ativo mais bem posicionado dentro desse setor. Mas antes eu queria fazer uma contextualização rápida sobre a nossa tese no setor. Como a gente consegue ver, ao longo de 2021 e 2022, a gente teve um investimento muito grande em blockchain games, em jogos em blockchain. Isso depois de já ter passado o hype de X-Infinity, o hype de Metaverse, liderado por Sandbox e Central Land, por exemplo. Então, a tese de blockchain games foi exposta ao mundo, esses jogos foram muito bem capitalizados, só que o ciclo de desenvolvimento dos jogos demora de cerca de dois a três anos. Então, os jogos que captaram muita grana em 2021 e 2022, eles estão começando a ser lançados agora. Então, eu consigo ver como uma pessoa que está jogando, que está acompanhando esse setor de perto, um ciclo de lançamento de jogos muito mais robusto e muito mais saudável do que foi anteriormente. São jogos muito bem desenvolvidos, muito bem financiados e muito focados na questão jogabilidade. Muito diferente daquele pão xenômico e no foco no modelo econômico, que foi o ciclo de blockchain games lá de 2020 e 2021. Então, eu considero que a partir de 2024, a gente já está vendo isso em 2023, mas em 2024 a gente vai ver mais ainda um ciclo de lançamento de jogos muito interessante, com bons jogos atraindo muitos usuários, gerando muita receita e fazendo com que a tese se fortaleça bastante. E dentro dessa tese, por que a gente escolhe a Immutable? Porque eu considero que a Immutable é uma das melhores assimetrias, é uma das melhores escolhas dentro dessa tese. Porque a Immutable, ela se posiciona primeiro como um player de infraestrutura, então eles têm um portfólio de infraestrutura para jogos construírem em cima dos produtos, em cima da infraestrutura da Immutable, o que eu considero bem interessante. Eles possuem um portfólio bem diversificado de produtos, sendo liderados ali pelos IKVM da Immutable, sendo construído em cima da tecnologia da Polygon. E segundo, porque eles possuem hoje o maior ecossistema de jogos em triplo, ou seja, a maior quantidade de jogos sendo construídos em cima. Então, a gente tem aqui mais de 150 jogos atualmente, na verdade, já são mais de 220 jogos. A cada dia que passa, aumenta mais o ecossistema da Immutable, porque eles possuem um produto que, na minha visão, é muito interessante, e eles também são muito bem capitalizados. Hoje a Immutable possui em tesouraria mais de 500 milhões de dólares, é sem dúvidas a maior tesouraria dentro do ecossistema de jogos, e recentemente eles fizeram uma parceria muito forte com a Mert Circle, que é a maior DAO de jogos do mercado cripto. Ela vai construir os jogos dela dentro da tecnologia, dentro da infraestrutura da Immutable. Então, eu acho muito difícil que não tenham jogos muito bem construídos e emplacando títulos de sucesso dentro do ecossistema da Immutable. Eu acho que essa junção entre infraestrutura, ecossistema grande e muito bem financiado vai fazer que saia alguma coisa muito boa dentro da Immutable, e a gente vê que, dos jogos que estão sendo construídos lá dentro, poucos ainda estão operacionais. Então, eu vejo ainda muito espaço de crescimento para a Immutable, e é por isso a nossa aposta de médio risco para 2024. Beleza, então estão escolhidas as nossas apostas de baixo e médio risco, dois players de infraestrutura, uma infraestrutura de stake, e um outro infraestrutura para jogos. Agora, para a nossa aposta de alto risco, eu vou fugir do ecossistema da Ethereum e vou fugir também da aposta de infraestrutura. Eu vou para uma aposta de aplicação e com uma capitalização de mercado um pouco mais baixa como aposta de alto risco. E esse player é a DIYX, hoje a maior corretora de derivativos on-chain. E por que eu escolhi a DIYX? Eu considero que ela tem uma junção ali de fogo e gasolina muito forte. Eu vou te explicar por quê. Primeiro que a penetração de derivativos descentralizados dentro do mercado de derivativos centralizados é muito pequena, menos de 2% do volume. E 75% de todo o volume global de cripto é negociado via derivativos. Então, é um mercado ainda subpenetrado on-chain, mas que é muito grande off-chain. Eu acredito que isso vai evoluir ao longo dos próximos anos. Dentro desse mercado, a DIYX tem uma dominância muito grande. Ela tem vantagens competitivas muito claras, principalmente por ter começado primeiro. E hoje ela representa mais de 75% do volume. É o claro líder dentro desse mercado. O que faz com que, mesmo com essa penetração de mercado de menos de 2%, a DIYX já seja, junto ali com a Lido, junto com a Ethereum, com a Maker, as aplicações que mais geram receita em cripto. Então, a DIYX imprime dinheiro, mesmo com um volume que não se compara com o volume de corretoras centralizadas. E mesmo ela figurando ali no top 4, top 5, geração de receita de todo o mercado cripto, o token DIYX ali é nem 100 de capitalização de mercado, nem top 100 de capitalização de mercado. Então, eu vejo uma simetria muito grande aqui. Eu vejo que a DIYX possui uma base de usuários, uma dominância muito grande, uma geração de receita muito grande e uma capitalização de mercado que não responde a isso. Eu vejo uma simetria muito grande aqui. E além dessa tese setorial, ela ser muito forte, eu acredito bastante nela, eu vejo também que a DIYX possui catalisadores internos muito fortes. É por isso que eu falo que é uma junção muito grande de fogo e gasolina. Recentemente, a DIYX lançou a sua V4, a DIYX Chain, que é lançar a sua própria blockchain dentro da Cosmos, o que eu acho que é um movimento muito interessante em termos de UX, pode ter um salto relativo em termos de produto. O produto da DIYX se tornar um produto muito mais interessante e junto com ele veio uma mudança significativa no token ônibus. O token DIYX vai começar a ser utilizado para staking dentro dessa rede, então toda a receita gerada pela DIYX vai ser direcionada para quem estiver fazendo staking do token DIYX. Então eu considero que isso é um movimento muito interessante, que pode fazer inclusive que a inflação da DIYX nos próximos 1, 2 anos seja negativa, ou seja, tenha mais tokens entrando em staking do que sendo imprimidos de fato. Isso inclusive é uma resposta para quem considera que investir em DIYX é uma furada por causa da inflação. Esse movimento que eles estão fazendo com a V4 e com a introdução do staking é extremamente relevante, pode mudar o jogo para a DIYX. Então eu vejo uma junção aqui de catalisadores internos e externos que pode fazer com que a DIYX tenha um 2024 muito positivo. É a minha aposta de alto risco para o próximo ano. Bom pessoal, dentro da nossa dinâmica, essas são as nossas apostas para 2024. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam das minhas apostas e quais são as apostas de vocês, que eu vou responder os comentários para a gente discutir as teses. Espero que vocês tenham um bom final de ano e até 2024.